Oi meus queridos, tranquilo? Nesse vídeo eu quero trazer uma explicação de como que funciona os órgãos P aqui do Lies of P E quais você pode ativar e quais são os melhores aí que eu recomendo pra você tá fazendo na sua primeira run E New Game Mais, New Game Mais Mais, etc Só explicando rapidinho o que que é o sistema de órgãos P, eu vou sentar aqui na cadeira da oficina do GP E é basicamente como se fosse uma árvore de habilidades onde você vai ativando suas habilidades Pra você conseguir habilidades diferentes, buffs diferentes e enfim Eu vou te mostrar aqui mais ou menos o que é isso daqui, tá? Essa aqui é a árvore de habilidades do Lies of P Aqui você já tá vendo que tem algumas habilidades ativas, mas vou explicar bem certinho o que que é Aqui você, aqui no canto em cima, deixa eu só tirar minha câmera de cima, ó Você tá vendo ali? Quartzo, sete quartzo Esses quartzo você vai conseguir derrotando alguns chefes, encontrando alguns baús Alguns inimigos únicos também vão dropar esses quartzo Mas é bom você ficar esperto porque esses quartzo são itens limitados, ou seja, você não consegue dropar aleatoriamente E eles têm um número fixo de vezes que você consegue conseguir durante as runs que você faz no seu jogo Assim que você conseguir os seus quartzo, você vai conseguir liberar uma sub-abilidade de uma habilidade Eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar minha árvore e já volto pra mostrar pra vocês fazendo do zero como que funciona Então vamos lá, pra quem tá começando, ainda não tá familiarizado com os órgãos P É basicamente o seguinte, você vai liberar a habilidade, tá? Eu por exemplo aqui, logo na primeira fase eu acho top essa skill Daqui a pouco eu vou passar pra vocês cada habilidade que eu acho excelente pra você tá considerando a nossa build, tá? Mas a principal, essa corrente de esquivas você tem que ter no seu personagem, é obrigatório, é excelente Ativa outra esquiva no meio de outra esquiva Cara, isso aqui é impressionante Tá, então basicamente você vai fazer o seguinte, ó Pra ativar, pra você conseguir essa habilidade corrente de esquivas, você vai fazer o seguinte Você vem aqui em espaço vazio e você pode escolher entre quatro tipos de sub-abilidades Ataque, sub-abilidade de ataque, sub-abilidade de sobrevivência, sub-abilidade de habilidade e sub-abilidade de item Eu tô dando esse nome de sub-abilidade porque você vai ativar essa habilidade Você precisa ativar duas dessas pra você realmente conseguir a habilidade principal que eu tô falando Então eu vou chamar de sub-abilidade Então no caso aqui, eu vou escolher qualquer uma, tá? Tem as melhores, eu acho legal você passar uma por uma Eu não vou trazer no vídeo cada uma porque é uma lista extensa de habilidades Mas priorize ataques atordoantes, algumas habilidades que te aumentem a quantidade de frascos Aumentem a sua cura dos seus frascos de vida Então você pode tá optando por essas opções, tá? Eu vou colocar algumas aleatórias aqui pra você ver como funciona Então vamos lá Vamos supor que você já conseguiu os seus dois quartos Você vai colocar aqui uma habilidade de ataque que você acha interessante Você vem no espaço embaixo Nesse momento, a sua habilidade corrente de esquivas não tá ativa Então você precisa preencher o espaço vazio Se você já colocou uma habilidade de ataque, você não pode botar outra habilidade de ataque nessa habilidade Só em uma outra habilidade, né? Por exemplo, se eu fosse colocar, se eu fosse pegar essa daqui Aumento da janela do atornamento disponível nível 1 Eu poderia colocar uma habilidade de ataque Mas aqui, onde a gente tá preenchendo os círculos pretos ali A gente não consegue colocar outra de ataque Então a gente tem que variar Vamos colocar uma aqui de item, por exemplo Aumentar o limite de posse de consumíveis Então, vamos colocar aqui Fechou A partir do momento que a gente completou os círculos pretos As bolinhas que tem em volta da nossa habilidade Já tá valendo a nossa skill Finalmente, agora a gente pode colocar em outra, né? Uma coisa, um erro que eu cometi no começo foi colocar uma habilidade aqui Depois colocar uma aqui E não completar elas A gente não vai passar de fase se a gente não completar elas, né? Já vou explicar o que é a fase Então vamos lá Células vitais Eu também acho muito boa essa habilidade Pra quem tá começando aí É um bom sustenho aí você conseguir ter mais células vitais ao seu dispor Completei duas Duas habilidades Vamos liberar a fase 2 Então a fase 2 tem mais novas habilidades Inclusive já é uma fase que tem uma habilidade extremamente excelente Que é liberar um espaço de amuleto Então já foca nela, já coloca ela E assim por diante Você vai incluindo Você vai colocando essas habilidades Que você acha mais interessante Coloca mais duas Vai pra próxima fase Coloca mais duas Vai pra próxima fase Eu acho que se não me engano é essa daqui Você tem que botar três Tem que ter três habilidades Pra ir pra próxima fase Mas não se engane Por exemplo Eu não preciso colocar duas habilidades da fase 2 Pra chegar na fase 3 Eu posso colocar uma habilidade da fase 2 Aí se eu achar que Pô, nenhuma outra é interessante A da fase anterior é mais interessante eu colocar Faz mais sentido pra minha build Eu posso colocar a da fase anterior E vai somar dois azuis aqui Pra liberar a próxima fase Então vai tranquilo que dá certo Então vamos lá Só passando aqui rapidinho Quais são as habilidades que eu recomendo pra vocês Sem dúvida a corrente de esquivas Já pode colocar ela de primeira Aumento de células vitais 1 Excelente também Pode colocar Aí a gente já vai liberar a segunda fase Pode colocar espaço de amuleto Pra você já ter o próximo espaço de amuleto Já vou colocar alguns aqui pra gente ir liberando Que eu vou mostrando pra vocês Ah, detalhe Vocês viram que Quando eu liberei a segunda fase A hora que eu for colocar uma habilidade de ataque Ou de defesa, sobrevivência, habilidade e item A gente liberou um nível 2 Ou seja, priorize os níveis maiores Pra você colocar essas habilidades Que vão dar melhores status Vão ter coisas melhores Melhores Buffs Enfim, tá? Nem sempre o último vai ser o melhor Às vezes dependendo do seu estilo de jogo Vai ter um conjunto ali de habilidades Que não faz sentido E você volta pro anterior Não tem problema nenhum Mas priorize os últimos que você liberar Porque vai ser Vai ser um equilíbrio de jogo melhor, né? E o legal dessa árvore de habilidades, né? Do órgão P É que ele vai facilitando a progressão do seu game Justamente pra equilibrar o seu jogo Quando você for chegando mais pra frente Aí nos níveis mais altos Em novas fases Em novos capítulos Então, a próxima habilidade aqui Eu recomendo vocês colocarem Aumento de células vitais Realmente é uma boa aquisição, tá? Pra quem está tendo dificuldade É bem interessante esse carinha aqui Colocamos 2 Liberamos a terceira fase Já na terceira fase A gente vai ter o aprimoramento Da recuperação de células Cadê? É esse cara aqui Esse cara aqui vai melhorar Nossa recuperação Então, super importante E já na fase 3 A nossa quantidade pra ativar habilidade Quantidade de super habilidades aumentou Agora são 3 Vamos lá Vamos ativar aqui Liberei Mais um Agora, nessa fase 3 Eu não acho interessante mais nenhuma Por exemplo O aumento do uso do cubo, né? Eu não acho meio sem graça A não ser que você jogue bastante Com a ajuda do espectro Até vale a pena Mas não acho que precise Adição de espaço de cinto Eu também acho demais E redução do tempo da produção da fruta de ouro Eu também acho over Nesse caso É aquele cenário que eu falei pra vocês Vocês podem voltar Uma das fases E pegar uma das anteriores Pra mim, a fase 1 Os 4 que tem aqui são excelentes Então, sempre que você achar que não tá legal na fase mais atual que você tá Pode voltar na fase 1 e colocar Por exemplo Adição de espaço de fábula 1 É muito bacana Porque as fábulas não deixam de usar os ataques especiais É realmente divisor de águas na sua gameplay Tá bom? E tem um anel que você vai poder pegar mais pra frente Se eu não me engano agora é um anel especial E quanto mais fábulas você tiver Mais dano você dá Então, é bem bacana você liberar esses espaços de fábula Fechou? Vamos liberar a fase 4 Na fase 4 A gente pode colocar adição de espaço de amuleto logo de cara Nem pensa Isso aqui é maravilhoso Fechou E a gente pode colocar Aqui eu tô vendo a minha colinha O espaço de fábulas, né? Mais um aqui, ó Vamos lá Só passando aqui pela fase 4 Aumento do uso do repulho especial Acho meio chumbrega Bloqueio perfeito Causa rigidez Esse aqui pode ser que você ache interessante Se você tá utilizando bastante o seu parry Eu como gosto de jogar um estilo de jogo mais esquiva Eu não uso essas habilidades Então, cabe você avaliar se faz sentido Pro seu estilo de gameplay ou não, tá? Eu não passei pelas outras fases Ó Retenção de recuperação de bloqueio ao usar célula vital O que é isso aqui? Quando você defende com a sua arma E você toma um dano defendendo Você ainda vai tomar esse dano Aí vai ficar que nem tá lá na imagem E vai ficar esse vermelho um pouco clarinho Aqui que você tá vendo aqui embaixo Quando você bate no inimigo Você pode recuperar uma porção desse dano que você tomou Nesse caso Você vai recuperar mais dano Você vai recuperar mais vida, desculpa Então, é isso que essa habilidade vai fazer Não ache tão útil Mas fica aí outra possibilidade Pode ser que essa habilidade seja útil Quando você já tiver pego Todas as outras que você acha mais importantes Essa daqui vai te dar um sustain melhor Durante as suas batalhas Então, cogite pegar ela Quando você já tiver pego Todas as habilidades que realmente são importantes Fechou? Retenção de recuperação de bloqueio Retenção de recuperação de bloqueio Ao usar as células vitais Ah, esse aqui O que eu acabei de explicar Na verdade é esse segundo aqui, tá? Retenção de recuperação de bloqueio Esse é a retenção de recuperação de bloqueio Ao usar as células vitais Provavelmente quando você defende Vai continuar com a sua barra vermelha Mas você cura Você pode ainda usar esse... Ele não sobrepõe esse vermelho mais claro Você pode continuar batendo Pra continuar curando Eu falo com incerteza Porque eu realmente não utilizei Esses mecanismos no jogo Então fica aí ao critério de vocês no caso, tá? Esse outro aqui é o aumento da janela de atordoamento Da fase 1 Eu... Como eu falei Os quatro são bons Eu acho bem interessante você colocar aqui Quando você voltar Fechou? Vamos lá na fase 5 Na fase 5, ó Você pode colocar a recuperação de... Ó... O cara que eu... A espioca que eu acabei de falar, tá? Recomendo você colocar ela Ou você pode colocar o aumento da janela de atordoamento Na verdade você pode colocar os dois Nessa fase 5 Eu não acho que tem tantas coisas boas Então justamente por isso Que eu coloquei a opção de você Colocar esse retenção de recuperação de bloqueio Como eu falei Eu não usei na minha gameplay Mas no caso Eu botei essa opção aqui De adicionar um braço legionário E foi a coisa mais inítica Que eu coloquei nessa árvore Na minha gameplay Então esquece aqui Cara Bota E aumento de uso de cubo também Bota esse aqui Que é mais sucesso Fechou? Você vai usar mais Aqui A gente ainda não liberou A fase... Ah não, já liberamos Achei que eram 3 Fechou? Liberou a fase 6 A fase 6, galera Provavelmente quando você tiver No seu primeiro run No seu primeiro game Você vai parar na fase 5 Quando você começar o nenhum game mais A fase 6 vai liberar pra você E... Sinceramente Meio chumbreguinha novamente A adição de espaço de arma Cara Você vai ficar pesadaço Carregando uma terceira arma Não faz sentido pra mim Ao meu ver Recuperação de durabilidade Na arma com bloqueio perfeito Durabilidade, mano Sério Quando que você realmente precisa Recuperar a habilidade Você vai ficar jogando com a mesma arma Assim por horas e horas e horas Não faz sentido Poucas vezes Em poucos bosses Eu acabei usando A recuperação de habilidade O rebolo, né? Pra afiar a arma novamente Né? Então Não acho válido O que mais? Adição de espaço de 5 Sem graça E aprimoramento e recuperação Top Vamos focar nesse aqui Já na fase 6 Beleza? Liberando aqui a fase 6 A habilidade da fase 6 O restante eu não Não recomendo Novamente a gente pode voltar E Habilitar uma anterior Nesse caso No New Game Mais A fase 6 é a única Quando você for pro New Game Mais Mais Você vai liberar a fase 7 Não joguei o New Game Mais 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 Nem o New Game Mais 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 Pra ver se vai liberando a fase 8 9, 10 Então eu parei aqui na fase 7, tá? Na fase 7 aqui Eu vou recomendar pra vocês O que faz total sentido Recomendar Que é A liberação Do quinto amuleto Quinto espaço de amuleto Isso aqui é maravilhoso Então Cara Pode Assim que você liberar Pode colocar Sem medo De olhos fechados Dessa habilidade Porque Cara Quanto mais amuletos Melhor Você nem Fica pesado Quer dizer Você fica pesado Pra usar amuleto Mas na moral Tem uns amuletos Assim que são Impressionantes Se você ainda não viu O vídeo de melhores amuletos Eu recomendo você assistir Vou deixar aqui no card acima A gente Vou deixar também uma playlist Com várias dicas Que a gente tem Do canal de Status Do Das habilidades Né De Ácido Fogo Elétrico O que acontece com o seu personagem O que acontece com o inimigo Se você usar esses status Então Fica de olho nas dicas aí Que tem umas dicas maneiras Lens of P Você que tá começando agora É bem bacana você Dominar esses Esses efeitos Tá? Então eu evito também O máximo de spoilers Pra preservar o seu A sua experiência com o game Eu não gostaria de receber Esse tipo de spoilers Então Vai pra mim que tá Tá bem massa esses vídeos Deu uma olhada aqui na minha lista E é É isso O restante Você pode ficar à vontade aí Escolher quais habilidades você quer Se você quer aumentar O nível Quantas vezes você usa o cubo Enfim Mas eu acho que essas habilidades Que eu passei pra vocês agora Uma por uma São as mais importantes Do Lens of P Ao meu ver Fechou? Pra você resetar As suas skills Do órgão P Você precisa ter As sementes douradas Então você precisa vir Nessa árvore aqui Você libera aí Mais um pouco da metade Do jogo Pra frente né E você vai conseguir As moedas de ouro Aqui ó Peguei uma Vai precisar de Bastante Se eu não me engano A primeira vez que você Faz esse reset Você consegue Resetar por 6 Depois por 8 E vai aumentando De 2 em 2 Cada vez que você reseta Então Toma cuidado Pra você não fazer Um reset de bobeira Simplesmente Porque Ah eu quero testar uma build Infelizmente o jogo Ele é meio Complicado em relação A testar builds Em relação a O ergo Você pode farmar Então você pode fazer Os resets De nível Tranquilo Mas em questão Do órgão P É meio complicado Porque você vai precisar Dessas sementinhas Douradas né Então Vai com calma Aqui no caso Na árvore Eu consigo redefinir O meu órgão P Por aqui Ó Ainda falta Uma semente Pra mim Mas Não é o caso Se você estiver começando Agora Provavelmente Porque eu já Joguei algumas vezes Já zerei E apareceu essa opção Pra mim Mas Você provavelmente Vai conseguir Só resetar o órgão P Na sua primeira Gameplay Lá na estátua da santa Que é Esse lugar aqui Ó Vou mostrar pra vocês É lá Na fábrica Não é na fábrica É onde É quando você luta Com o Victor O campeão Depois que você luta Com ele Você consegue a chave Pra liberar A sala Que você Libera o acesso Pra estátua Aí ó Estátua da santa Piedade Lá no capítulo 7 Ali no Na galeria Lorenzini Fechou? Então você derrota Aqui o Victor Nesse local aqui E você consegue A chave pra Acessar esse local Pra você resetar tudo Você consegue resetar Os órgãos P E também O seu nível No caso Peguei a minha Última fruta Da moeda de ouro Agora a gente vai poder resetar Só vim aqui em redefinir O órgão P Aqui eu tô na árvore Mas é a mesma opção Quando você estiver na santa Então tu fica tranquilo E aí eu vou obter 35 quartos Que é o referente A quanta de habilidades Eu já gastei Na minha árvore de skills Então Essa é a quantidade Que provavelmente Quando você for resetar Vai ser outra quantidade Se você ainda não Tá de olho aí no canal A gente tá fazendo Alguns vídeos De desafio de Lies of Rio Eu convido vocês A estar dando uma olhada Lá no nosso canal secundário Onde tá saindo Todas as gameplays Vai sair também O resumo aqui Desses desafios Aqui no canal Fiz o desafio De New Game Mais Onde eu zerei Sem defender Sem dar parry Sem chamar a ajuda Do Spectre Sem farmar muitos ergos Ergos infinitos Pra simplesmente Você ficar ultra forte E finalizamos esse desafio Foi realmente insano Fiz um rank Dos bosses mais difíceis Bosses que eu fiquei 3, 4 horas 5 horas Pra passar Realmente difícil E eu comecei Um novo desafio Que é o desafio Do nível 1 Onde eu começo o jogo E eu vou terminar ele Sem upar nada Sem upar nível Sem upar braço Sem upar arma Sem colocar Os órgãos P que eu te mostrei agora Cara Essa habilidade aqui Zerar sem essa habilidade aqui É insano de difícil É impressionante O como Quando você joga com ela Você nem percebe E ela faz total diferença Pra sua gameplay Agora quando você joga sem Cara você sente falta Então Tá bem hard Eu tô fazendo live Todas as segundas Quarta e quinta Lá na roxinha 7 e meia Link tá na descrição Tô fazendo Vários tipos de jogos Inclusive Esse desafio Do Lesson of Pi Fica por dentro aí Da agenda Então Segue lá No canal E aqui no canal A gente tá trazendo Vários tipos de dicas Então Fica de olho aí Já se inscreve Dá aquela força Estamos num canal novo Eu agradeço muito Se você puder curtir Comentar Trazer aquele engajamento maneiro Vou tá respondendo Todos vocês Vou ler todos os comentários E tamo junto meus queridos Me avisa aí Se teve alguma skill aí Alguma habilidade Que eu deixei de falar Que pô Cara Isso aqui é muito importante Pro gameplay Eu adoro Alguma habilidade aí De defesa e tal Alguma habilidade aí De recuperação de bloqueio Ou cobo Realmente faz diferença Pra vocês Me avisa aí nos comentários Se você Acho que É importante trazer Pra essa lista De órgãos P Fechou? Valeu meus queridos E um abraço E um abraço